Agora, preste bem atenção, tem um rapaz aqui comigo, mas tá com sorriso de fora a fora. Tá aqui esse meu amigo, morador lá no Montanini, Rosivaldo Garcia dos Santos. Já falou o nome completo já. Esse rapazinho aqui, nada mais nada menos que ganhou uma Fiat Toro no último domingo pelo MS Cap. Rapaz, já é comprador assíduo do MS Cap ou foi a primeira vez? Não, já compro já há algum tempo. É? E esperava ganhar esse prêmio? A gente fica não acreditando, né? Mas sim, a gente compra, acreditando que vai ganhar e graças a Deus saiu. Conta pro pessoal de casa como foi essa experiência de estar acompanhando, preenchendo número a número e de repente gritar lá, bateu. Então, vixi, é uma sensação, você fica bobo, né? Você não acredita. Eu tava acompanhando sempre, eu compro duas cartelas, né? Pra mim e pra minha esposa. Aí eu tava conferindo uma e minha esposa a outra. Aí a minha esposa tava conferindo, ela começou a falar, ó, tá perto, falta... Ah, foi a cartela da sua esposa, então? Falta só três números, só que já tinha três, quatro pessoas já esperando o último número. Aí ela foi falar, não, falta dois, falta um, é o último. Aí era, acho que o número onze. Aí a gente começou a chamar o onze e veio o onze. O que que eu falei da promoção ali? Tem que chamar, filho, tem que chamar, tem que gritar. Eu saio na avenida aqui, Lóis Chaves, gritando aqui, eu vou ganhar, vou ganhar. Todo mundo me chama de louco, mas um dia eu vou ganhar. Ganhou. Não, ganhou, é só acreditar que um dia você ganha. Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro, com esse prêmio? Ah, já, que a gente vai... o foco é a construção da casa. A gente paga aluguel, né? A gente vai tentar sair do aluguel. Viu, seu Rodrigo? Família tá aumentando aí, o cara vai construir a casa, tá certo. Parabéns, faça bom uso desse dinheiro, aproveite. Ah, já fez a promoção Pix Verde e Amarelo? Já. Aí, ó. Ó, ó o cara, já pensou? Uma touro zerinha. Não, vai pegar o prêmio em dinheiro que eu construí a casa, ele acabou de dizer aqui. A casa zerinha, que então ainda, hein, tá com sorte. Boa sorte, meu amigo. Obrigado. Boa sorte mesmo. Deixa eu ficar com essa carteira, que essa aqui é minha, viu? Eu deixei na mão dele, não é pra fazer propaganda. Pra ele benzer mesmo, assim, a trazer a sorte. O homem tá com a sorte, agora vai ficar pra mim. Rosivaldo, sucesso, meu irmão, parabéns, pode sair por aqui. Porque agora eu quero falar justamente com você sobre MSCAP Campo Grande e região. Filantropia, ó, premiar, adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de poder ajudar muita gente, você que está precisando ainda pode ganhar faça. Igual o Rosivaldo, aí, ó, sorrisão, feliz, feliz. Pensa. Até eu, meu filho. Nesta semana, tem um captor turbo automática, além do carro, mais R$ 10 mil no quarto sorteio. Porque no primeiro sorteio tem R$ 5 mil, no segundo R$ 10 mil. No terceiro sorteio, uma moto Honda Start CG 160 cilindrada. E no quarto e último sorteio, uma captor turbo automática, mais R$ 10 mil. Então, não deixe de acompanhar. Ó, a transmissão é aqui, tá? Ao vivo, todo domingo, a partir das 9 horas, na sua TVCHD. Não precisa ficar aí no celular, não. Liga lá, sintoniza, canal 13.1 na sua TV. Dá um buscar aí, avisa o vizinho, ajuda ele a sintonizar. O celular 13.1 é a sua TVCHD. MSCAP é regional e, por isso, você aí tem muito mais chances de ganhar R$ 10 mil esta semana. Ainda você concorre a dupla chance. 20 giros da sorte de R$ 1 mil cada. Ajude e concorra. Tá aqui, ó, Sra. Ajude e concorra. MSCAP região. Até domingo. E, ó, boa sorte pra você e pra mim também. Vamos dividir esse prêmio. Combinado? Tá combinado, hein? Você aceitou.